A segunda conferência deste dia e eu dou as boas-vindas em nome do Centro de Estudos de História do Atlântico ao Sr. Professor Eduardo Franco. E com todo o gosto apresento o Sr. Professor, historiador, investigador, coordenador com equiparação a professor catedrático da Universidade Aberta, diretor do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, titular da Cátedra de Estudos Globais e membro da Academia Portuguesa da História. Tem sido professor visitante da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade de Paris II. Coordena atualmente o programa de doutoramento em estudos globais na Universidade Aberta. doutorou-se em História e Civilizações pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, em Cultura pela Universidade de Aveiro, sendo mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia também da Universidade de Lisboa. Concluiu com sucesso a coordenação de vários projetos de investigação, entre os quais o Dicionário Histórico das Ordens, a obra completa do Padre Manuel Antunes e o Arquivo Secreto do Vaticano. Das suas publicações destacam-se os estudos sobre Vieira, jesuítas e o Marquês de Pombal. Dirigiu com Pedro Calafato o projeto Vieira Global, que publicou em 30 volumes, a obra completa do Padre António Vieira e agora prepara o Dicionário do Padre António Vieira, bem como a tradução e edição da obra deste autor em 20 línguas. Com Carlos Fiulhais, dirigiu o projeto de investigação e edição Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, editado pelo Círculo de Leitores. Com Fátima Vieira, dirige o projeto Portugal Global em Jogo de Espelhos, apoiado pelo Instituto Camões. Coordena ainda o projeto Culturas em Negativo, de que já resultou a edição de um Dicionário dos Antis, A Cultura Portuguesa em Negativo. Da sua obra destacam-se os seguintes livros, O Mito de Portugal, editado em 2000, O Mito dos Jesuítas em Portugal e no Brasil, séculos XVI a XX, editado nos anos de 2006 e 2007, A Europa ao Espelho de Portugal, Ideias de Europa na Cultura Portuguesa, esta editada em 2020. Finalmente, em 2015, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Estado Português em reconhecimento dos seus serviços prestados à cultura e à ciência. O título do seu texto é O Mito com Método de Conhecimento e de Reconhecimento à Geografia Mítica das Ilhas Atlânticas da Macaronésia, o caso paradigmático da Madeira. Sr. Professor, dou-lhe então as boas-vindas e pedi-lhe 50 minutos. Muito obrigada. 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 Então, muito boa tarde. Obrigado, senhora doutora, pela apresentação e por moderar esta mesa. Quero, em primeiro lugar, saudar todos os presentes e os presentes neste congresso e agradecer de forma especial a quem me convidou, o senhor diretor Nuno Mota e o senhor doutor Filipe dos Santos e a sua equipa organizadora que tão bem exemplarmente organizaram este evento científico. Aliás, estava há pouco a dizer que já organizei e já participei em muitos eventos científicos, mas nunca vi um evento tão bem organizado ou promenor como este. E com algumas inovações, nomeadamente a do Carachá, com o nome de um lado e do outro, porque assim evitamos sempre a acertá-lo, que é muito relevante para quem participa em congresso. E, portanto, quero agradecer a vossa amabilidade e a vossa simpatia e é com muito gosto que estou aqui na nossa terra para também apresentar uma proposta de reflexão no quadro daquilo que há temática geral deste evento científico. Assim sendo, Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso para os ver é que os olhos não percam a virgindade original diante da realidade e o coração depois não hesite. O mundo nomeado ou a descoberta das ilhas, de Sofia de Belbriner Anderson, iam de cabo em cabo, nomeando baías promontórios e enseadas, em costas e praias surgiam como sendo chamadas, e as coisas mergulhadas sem nome da sua própria ausência regressadas, uma por uma, ou se o nome respondiam, como sendo criadas. O discurso mítico, mitificador e mitificante é um médio primigénio de conhecimento do mundo associado ao nascimento da cultura e foi pilar construtor das raízes das civilizações. Poderíamos ser levados a considerar que o pensamento mítico e o seu método de construir visões interpretativas da realidade é um dado cultural de um passado longínquo fixado na Antiguidade Clássica. Nada mais enganador. O discurso mítico é um dado permanente das culturas humanas, metamorfoseando-se em cada época e em cada contexto até aos nossos dias. Onde o vemos recriado na capacidade sofisticada de criar mitos odiernos pelas técnicas avançadas da publicidade e do marketing. A Ilha da Madeira foi primeiramente conhecida e referenciada no plano do discurso mítico. Situada no cordão atlântico das Ilhas Afortunadas, que a Idade Média recriou nas suas narrativas de viagens imaginadas, com maior ou menor fundo de realidade. Este imaginário, na verdade, povoou a mundo de evidência dos navegadores tarde ou medievais e proto-modernos, que aportaram estes territórios insulares e oficializaram a sua descoberta. Não é pôs de espantar que os primeiros escritos que descrevem a madeira descoberta sejam modelados, nas suas características mais distintivas, pela gramática do imaginário mítico em que, classicamente, se situava. Se é verdade que a progressiva humanização da geografia insular madeirense conduzia ao desencantamento e à desmitificação deste espaço insular, com o choque da realidade e das agruras do povoamento, assistiu também na produção dos discursos modernos e proto-contemporâneos de construção de identidade cultural madeirense a um singular processo de reencantamento da madeira. Recorreu-se às possibilidades do discurso mitificador para o colocar ao serviço da construção de uma identidade singular do povo e do espaço habitado neste arquipélago no meio do Atlântico plantado. O conhecimento e o reconhecimento do mundo decorre de um processo de representação da realidade que nos envolve. Ora, a representação da realidade é feita com base em conceitos, sempre em preconceitos, e outras categorias referenciais que formam o conjunto instrumental das categorias que iluminam a nossa capacidade de percepção da realidade. Se o conhecimento é a representação da realidade, as categorias prévias que condicionam essa mesma percepção, quer da realidade verificada empiricamente, quer daquela realidade que nos é informada por via indireta ou mesmo imaginada, a partir de informações mais ou menos vagas ou até nulas. Por isso, desde a primogênese das culturas e das civilizações humanas, que o recurso ao discurso mítico foi uma das formas prismigénicas de oferecer um conhecimento ou representação da realidade envolvente, nomeadamente para explicar os fenómenos que não se tinham a explicação racional e lógica evidente. Por exemplo, sob a origem do mundo e da humanidade, do fogo, da necessidade do trabalho para garantir a subsistência. Por isso, o mito como método de conhecimento é tão relevante para a construção da cultura humana e constituir via de sentido transcendente e de elevação do ser humano como vieram a ser outros métodos de construção de conhecimento partindo da observação empírica que funda o Método Científico. Como escreve, importa ultrapassar uma visão do mito entendido como um processo de falsificação como nos alerta Karen Armstrong no seu livro Uma Pequena História do Mito, que diz assim, temos de nos livrar da falácia de que o mito é falso ou representa o modo de pensamento inferior. Essa é a falácia do século XX e continua a mesma autora, precisamos de mitos que nos ajudem a identificar com todos os nossos contemporâneos de vida, mas não só com aqueles que pertencem à nossa tribo étnica, nacional e ideológica. Precisamos de mitos que nos ajudem a perceber a importância da compaixão que não é sempre olhada como suficientemente produtiva ou eficaz no nosso mundo racional e pragmático. Precisamos de mitos que nos ajudem a alcançar uma atitude espiritual, a ver para além das exigências imediatas e nos capacitem a experimentar um valor transcendente que desafia o nosso egoísmo solipsístico. Precisamos de mitos que nos ajudem a venerar a Terra como sacra, novamente, em vez de a usarmos meramente como recurso. Isto é crucial, porque se não passarmos por um género qualquer de revolução espiritual que seja capaz de nos manter a par do engenho tecnológico, não salvaremos o planeta. Também recordando Roland Barthes, um grande especialista em mitocrítica, que assim nos dizia, o mito é uma fala, um discurso que explica e organiza o mundo. A elaboração histórica das grandes paisagens culturais, quer nacionais, quer civilizacionais, mas também, por vezes, regionais, passa sempre pelo recurso a um processo de mitificação das origens, das grandes gestas épicas, pela configuração e exaltação de uma idade de ouro e pelo realçar de um papel de missão, em alguns casos, com perspectivação teleológica na história universal. Este processo de mitificação opera-se como forma de legitimação e de reforço da diferenciação, distinção da superioridade ou da primazia de uma dada cultura ao sistema identitário. Recorde-se a título ilustrativo a importância do papel desempenhado pelos mitos das origens dos reinos europeus no dialbar da época moderna, em favor do processo de afirmação das nacionalidades, associado ao processo de afirmação da ideia de Estado e da centralização do poder nas mãos do monarca. Diferente da lenda, o mito é um construto ideográfico desenvolvido no quadro de uma narrativa que pretende operar uma determinada eficácia, seja no plano político, cultural, moral e social, ou mesmo em termos de estratégia de uma determinada promoção. No caso da Madeira, trata-se odiarnamente da promoção de um produto turístico, como foi no passado a necessidade de atração de povoadores e comerciantes. O processo de mitificação é, em síntese, uma forma poderosa de estruturação cultural e, portanto, um modo de conferir a uma cultura fundamentos profundos de identidade própria. De facto, o mito enraiza-se na psicologia de um povo, germina da sua alma, modela a sua mentalidade e determina a sua mundividência. Aliás, a presença e a configuração de uma mitologia é uma forma de valorar a cultura e de lhe dar uma dimensão superior, um caráter transcendente ou transcendentalizado. Pois, como reflete o filhoso polaco Lezzeck Kolaowski, todos os fundamentos em que se arreiga a consciência mítica, tanto na sua versão inicial como nos seus prolongamentos metafísicos, são, portanto, atos de afirmação de valores. Podem ser frutíferos, na medida em que satisfazem a necessidade real de sujeitar o mundo da experiência por meio da sua interpretação compreensiva, referindo-se a um ser condicionado. As origens imaginadas e o processo de reconhecimento do mundo e o caso das Ilhas Atlânticas e depois da Madeira. A rede de arquipélagos atlânticos espalhados no meio do Grande Oceano Atlântico entre o Finisterre europeu e o Finisterre da costa africana e o continente americano, as chamadas Ilhas da Macarronésia, Açores, Madeiras, Canares e Cabo Verde, antes seriam oficialmente descobertas no decorrer das viagens marítimas promovidas pelas monarquias ibéricas no Dialbar da Modernidade, já eram conhecidas ou imaginadas, ou melhor, representadas pelos discursos mitificantes desde a Antiguidade Clássica passando pela Idade Média. Aliás, o cognome Macarronésia de reis grega cristaliza esse processo longínquo de mitificação. Ilhas abençoadas ou ilhas afortunadas. Nésia, ilha macrofeliz ou bem-aventurado. Se isto é verdade para este conjunto de ilhas que tiveram um papel importante como rampa de lançamento das navegações transoceânicas de descobrimento dos mares ignótos, também é sumamente verdade para o processo de globalização que conhece nos séculos XV, XVI e XVII a sua aurora planetária. Se as viagens marítimas dos portugueses e espanhóis deram então, como bem definiu para António Vieira na sua História do Futuro, a conhecer o mundo ao mesmo mundo, estando até então este mesmo mundo às escuras de si e passou a ser iluminado entre si, os navegadores que se aventuraram nos mares e em imensos territórios desconhecidos levaram consigo uma representação global do mundo e das terras e mares ignótos. E esse conhecimento do mundo que os navegadores transoceanos transportavam na sua bagagem mental era, em muitos casos, de natureza mítica. O mito da descontinuidade dos oceanos intercortados por abismos, o mito da existência de zonas tórridas inóspitas para os seres humanos, o mito da existência de animais fantásticos e monstros insaciáveis, o mito da planura da Terra, mas também os mitos de paraísos perdidos e cristandades escondidas. Esse conhecimento mítico do mundo marcou os avanços e recursos dessa aventura marítima global, atiçando medos e condicionando a interpretação da realidade que agora era verificada pelo conhecimento claramente visto a olho nu. Mas esse conhecimento e reconhecimento do mundo se desconstruíam representações antigas de caráter mítico, não deixou também de criar novas representações, umas mais próximas da realidade, outras de natureza remitificante. Por isso, a globalização é, em primeiro lugar, conhecimento do mundo à escala planetária, seja pelo método mítico, seja pela via empírica. A evolução da cartografia entendida como a ciência dos mapas é um indicador dessa evolução e da passagem do conhecimento do mito para o conhecimento decorrente da observação da realidade de todo o órbito terrestre. Aqui, o Atlântico afirma-se como corredor de lançamento do processo moderno de globalização, de conhecimento empírico do mundo que permitirá o desenvolvimento de um sistema de mobilidades e de trocas a nível planetário, sejam elas de produtos com valor comercial, de ideias, ou de fauna e de flora, ou de sistema de crenças, ou ainda de dados culturais e científicos. O Arquipélago da Madeira e Ilha da Madeira em particular, desempenharam um papel pioneiro neste processo atlântico de lançamento da protoglobalização, da primeira globalização, merecendo, por isso, o estatuto, a Madeira, merecendo o estatuto de lugar pioneiro da globalização. Aliás, a Madeira é um caso paradigmático da percepção mítica, fundada nos discursos míticos, classes e medievais, com que os navegadores e primeiros cronistas a representaram na comunicação do seu descobrimento e processo de povoamento. O primeiro plano de mitificação e mais consistente é aquele que concerne à construção de uma imagem ideal do seu meio natural representado como jardim idénico. Essa construção imagiológica liga-se intimamente por vezes e por vezes opera-se concomitantemente com o processo de idealização das suas origens paradisíacas da natureza inviolada. Possuidora do legado clássico e transportando o imaginário medieval aculturado pelo cristianismo e povoado pelos arquétipos inerentes à ideia de paraíso perdido e do desejo da sua demanda e da possibilidade de regresso às fontes da criação. A Europa do fim da Idade Média pela iniciativa primeira de Portugal começa a constituir e a construir uma base de dados que vai fundar a era do conhecimento do mundo a era da protagonização através das viagens marítimas de descoberta dos mares ignótos. Na Antiguidade de Clássia encontramos alguns testes que situam para lá do Finisterra do extremo ocidental da Europa um lugar mais ou menos impreciso no Grande Mar a existência de ilhas paradisíacos cujo imaginário excitou a sua caracterização idílica em tons poéticos. Destes lugares imaginados falam de Estrabão Pompónio Mela Ptolomeu e Plutarco ou ainda na biblioteca de Diodoro Ciclo que na descrição do espaço natural desta geografia do imaginário situada aqui para lá do Finisterra podia-se ver refletir aquilo que os descobridores portugueses vieram encontrar de algum modo na Madeira uma ilha montanhosa cheia de bosques numerosas flores ribeiras de água pura um clima moderado que prometia boas sementes de frutos e um imenso mar a transbordar de peixes e a banhar aquela porção de jardim por todos os lados uma paisagem adequada para a morada dos deuses um Olimpo insular um desses textos podemos encontrar em Horácio nos hipódios que assim descreve as ilhas afortunadas aguardam-nos o oceano que rodeia a terra demandando os campos os campos da bem-aventurança as ilhas afortunadas e assim sucessivamente a Idade Média acabou por assimilhar e converter o mito das ilhas fantásticas no seu imaginário cristão do mundo conferir num caráter teleológico isto é concebeu-se e concebeu-o como um paraíso à espera dos bem-aventurados mas os escritores cristãos procuraram diferenciar o paraíso terreal descrito nos genes daquelas terras dispersas no oceano antes são-lhes destacadas características especiais que proporcionam um habitat aprazível de clima ameno e paisagem maravilhosa muito semelhante de facto às descrições do paraíso mas sem serem exatamente o mesmo paraíso que o criador teria tirado ao gozo humano o grande encicloprista medieval Svante Isidore de Sevilha esforça-se por tornar clara esta distinção obrigado que estava de algum modo por exigências de ortodoxia teológica opta-se então por identificar esses espaços misteriosos com os campos e lísios descritos pelos clássicos e dá-se-lhes um enquadramento cristão do ponto de vista de uma destinação teleológica uma passagem desse relato que está nessa encicloprana medieval que foram as etimologias de Isidore de Sevilha diz assim está plantado todas as espécies de árvores em particular as árvores frutíferas que contêm também a árvore da vida ali o frio e a canícula são desconhecidos o ar é sempre temperado então ao longo deste imaginário clássico e medieval demandava-se ilhas de toda a espécie no dialbar da idade moderna ilhas míticas ilhas paradisíacas ilhas salvíficas ilhas infernais ilhas fantásticas o mito da ilha perdida funcionava como elã na procura de terras na medida em que nestas se pudesse crescer na luz da sabedoria no desenvolvimento interior permitindo um encontro com o verdadeiro eu de cada um como afirma e descreve Armando Cortesão assim a madeira mesmo antes de ser oficialmente descoberta já fazia parte de um espaço mítico de um território onde o imaginário europeu tinha idealizado a existência de lugares maravilhosos portanto de per se a madeira é já mito por se situar à partida num campo mítico ou mitificado e os arquétipos simbólicos que envolviam esse território mitificado povoavam tanto os navegadores antigos tanto a mente dos navegadores antigos como a dos modernos e eles certamente esses arquétipos simbólicos funcionaram como chaves de leitura para os navegadores portugueses que encontraram e edificaram a história da madeira humanizada com o efeito imaginário das descobertas europeias do fim da idade média a ideia de paraíso perdido permanecia como a imagem de uma paisagem exuberante abundante de árvores águas e criaturas selvagens que tinham caracterizado os locais especiais onde os deuses se manifestavam e onde os rãs e seus acompanhantes descansavam e se divertiam acreditavam-se que estes lugares tinham merecido proteção divina aliás como a etimologia do vocado paraíso indica indica o seguinte o paraíso é um jardim fechado com um muro à volta portanto um lugar segregado separado sacral com o efeito caso da madeira paradigmato desta perceção epifânica bem patente nos primeiros narradores da sua redescoberta por iniciativa portuguesa parece revelar-se aos descobridores como terra que brota do universo ocluso emergida em solena aparição como a dádiva divina o que confirma também aqui o topos mítico assinalado por Mircea Eliade que coloca na visão da ilha e cito a mais pura e mais original experiência do sagrado a força mobilizadora e modeladora do mito e esse horizonte onírico que marcava a geografia imaginária dos descobridores não teve só menos importância enquanto motivos mobilizadores neste sentido e a de toda acertada a acertação do reputado historiador madriense Alberto Vieira de grata de grata memória e que dá nome à instituição em que estamos dizia assim a Europa a Europa partiu do século XV à procura do éden bíblico ou descrito na literatura clássica greco-romana foi este um dos motivos do empenho de Colombo e dos navegadores portugueses o reencontro era encarado como a conciliação com Deus o apagar do pecado original de Adão e Eva a imagem perseguia quase todos os navegadores quinhentistas e não fogem à regra os que aportaram à madeira de facto os descobrimentos tiveram como motivação profunda não só a ambição económica mas de igual ou de superior importância o móvel fundado no ideário de cumprimento de uma missão transcendente por isso é que Vitorino Maganés Godinho na sua análise da conjuntura económica explica o fenómeno das descobertas reconhecendo que se cruzou a importância económica com a ética dominante e acrescentaríamos nós com o imaginário dominante onde propondera o serviço de Deus a demanda do paraíso perdido e de uma antiga cristandade escondida a missão expansionista do cristianismo de extensão universalista e de sentido teleológico que visava a universalização do cristianismo remitificações e metamorfoses modernas do mito a descrição maravilhosa da Ilha da Madeira no contexto da sua descoberta oficial e início do povoamento as descrições desse templo primordial de povoamento no século XV e XVI como jardim atlântico da abundância e é corroborado por viajantes estrangeiros como Leonardo Torriani que afirma que toda ela é um jardim e tudo aquilo que ali se colhe é ouro aliás na mesma linha tinha-se exprimido já o céu de cada mosto este autor acrescente após a informação obtida junto de fontes consideradas credivas que cantaram as possibilidades desta ilha como a região perfeita onde as leis da natureza eram como que subvertidas positivamente para oferecer produção dobrada multiplicando os ciclos de produção num só ano tanto assim é que se teria visto dar esta é uma passagem muito conhecida de cada mosto a graça e ova madura na terra santa o que é coisa estranha como nunca vi a identificação mais expressiva da madeira como reduto de paraíso guardado por Deus é feita por António Cordeiro na sua terra insulana salientando a sua primazina as descobertas portuguesas a primeira ilha foi o paraíso de Real que Deus teria separado e protegido no meio do grande oceano esta terra da abundância nas primeiras crónicas também é sempre muito referida e há muitas passagens de muitos outros cronistas que engrandecem a madeira como essa terra da abundância e também como um lugar de produção prodigiosa e depois a elevação moderna da madeira como rainha das ilhas que está bem patente em Manuel Tomás na primeira epopeia madeirense depois de ter classificado a madeira como a princesa de todas as ilhas onde ele aqui diz nesta estrofe do que deu ao cetro lusitano a princesa das ilhas descoberta as ondas contrastando o oceano de Neptuno deixando a porta aberta e assim sucessivamente a ilha é de facto o lugar maravilha o lugar da liberdade do fantástico o lugar do prazer e da bonança o espaço digno dos heróis e dos deuses como caracteriza ainda Marcia Eliade em síntese a simbólica da ilha revelada a ilha é a imagem exemplar de toda a criação a ilha que subitamente se manifesta no meio das ondas os relatos que descrevem o arquipédago descoberto e recém-povoado pelos portugueses fazem transparecer a projeção idealizada que o imaginário da ilha paradisíaca afortunada refletia a paisagem luxuriante suscitada por regados de água cristalina o clima ameno a abundância de produção agrícola que um solo fertilíssimo oferece oferece generosamente ao homem a ilha de bons ares e de boas águas das fontes e também no dizer de Damião de Gós o célebre humanista português do século 16 também se referá a Maréia dizendo assim cheia de grandíssimo arvoredo grosso e vasto e tão alto que saíam aos céus ou ainda Gaspar Frutuoso que dizia joia do meu peito e por ser tal e parece nele um único orto de real tão deleitoso e tão bom clima situado que quando Deus descer do céu a primeira terra em que puser seus santos pés fora nela será nela Isto também é outra passagem interessante de uma obra de 1748 que é sobre o horroroso terremoto que devastou a Madeira naquele ano e começa por lembrar que muitos autores intitularam Reina das Ilhas não só pela humanidade do terreno mas pela bela situação em que está e avançando neste engrandecimento moderno da Madeira por autores madeirenses portugueses e estrangeiros temos o nosso príncipe dos poetas que eleva a Madeira ao seu estatuto de primazia e superioridade o arquipélago da Madeira pôs apresentado em suma como a revelação por excelência dos novos tempos e a rampa de lançamento da empresa dos descobrimentos que te será a universalidade moderna e neste sentido é interessante ver que também a Madeira não só é descrita e remitificada como esse novo paraíso tendo por referentes os mitemas clássicos que são depois recriados nas narrativas modernas mas também em um lugar de projeção utópica sulcando os mares Portugal apresentou-se a si próprio pela voz pela voz dos seus escritores como o criador de uma civilização da ecúmena cristã como bem disse Alberto Vieira operando a unificação do mundo uma nova criação através da universalização do mandato redentor de Cristo pedia de algum modo pretendia de algum modo cumprir a profecia universalista anunciada pelo profeta Isaías assim como a terra produz os gérmenes e os ladins faz brotar as suas sementes assim o Senhor fará germinar a justiça e os hinos diante de todas as nações esta profecia é complementada por uma outra do mesmo profeta que descreve simbolicamente aquilo que será a desejada era de fraternidade universal e de compreensão e reunião do diferente e do antagónico com a instauração da paz messiânica em que o lobo coabitará com o cordeiro e temos aqui esta passagem conhecida do profeta Isaías que se liga depois com o apocalipse e que anuncia essa era final de paz e fraternidade sobre a terra aqui esta passagem até na liturgia católica e é muito dita agora é lida no advento para anunciar a chegada do natal e do messias e do menino de jesús agora avançando e até laboratório da globalização estamos no plano do mito que se liga depois àquilo já tem sido dito desde os vossos discursos de abertura e que é consagrado até no plano também do mito e não só e também liga-se à questão da realidade efetiva o legado histórico cultural elencado permite aos defensores deste património histórico da chamada ilha pioneira da protoglorização fundamentado destinalmente em exaltar o papel da madeira na época charneira da modernidade de facto na mesma linha corrobora Alberto Vieira advogando para este arquipélago um estatuto laboratorial criativo e diz assim Alberto Vieira a madeira surge nos alvores do século XV como a primeira experiência de ocupação em que se ensaiam produtos técnicos e estruturas institucionais aliás como o senhor diretor esta manhã bem recordou como é confirmado agora por historiadores de alto gabarito internacionais tudo isto foi depois utilizado em larga escala noutras ilhas e no litoral africano e americano o arquipélago foi assim o centro de projeção dos sustentáculos da nova sociedade e da economia do mundo atlântico no fundo como bem afirma o historiador numa analogia metaforizada o historiador Alberto Vieira a madeira tornou-se uma espécie de arca de noé para realizar o povoamento do novo mundo para preencher e humanizar os novos céus e a nova terra por referência à profecia do apocalipse que os descobrimentos portugueses inauguraram portanto a madeira é elevada o instituto crucial de chave dos descobrimentos portugueses como escreve o mesmo historiador de onde se extraem todas as possibilidades significativas desta importante etapa em termos de fundamentação de uma época áurea a chamada civilização do açúcar como defendeu Alberto Vieira primazia e criação de humanidade nova a visão perfeita da madeira como espaço ideal ora identificado com as características de Éden primevo ora como parte da criação divina privilegiada por Deus e pela natureza ganha densidade cultural com descrições literárias e cronísticas portuguesas e estrangeiras a produção de imagem em torno da madeira incrementa-se na medida em que este território insular se vai afirmando como ponto estratégico de rotas comerciais que é como base das navegações de descobrimento quer ainda como campo e porto de exportação de determinados produtos agrícolas de grande procura europeia primeiro de produtos cerealíferos depois os derivados da produção da cana sacarina e mais tarde da agricultura vinícola não só a paisagem da madeira e o objeto de idealização como se de um inédito recorte da criação divina se tratasse mas a sua descoberta passada é ressignificada o facto de ter sido o primeiro território descoberto pelos portugueses no quadro da sua hipopeia marítima fornece argumento para evidenciar simbolicamente o seu estatuto de primazia na construção do mundo novo que as viagens marítimas dos reinos peninsulares possibilitaram como dissemos Camões e outros autores dão esse estatuto de essa rampa de lançamento da construção de uma hora nova da história a vários níveis mas é esta categoria no poema de Camões que há poucos lemos a da altura escreve-se assim mais referindo-se à madeira mais célebre por nome que por fama mas nem por isso por ser do mundo a derradeiro se lhe vantajam quantas Vênus ama esta categoria de derradeira de derradeira primordialidade de primazia é associada uma dimensão simbólica ao seu povoamento a idealização da madeira consubstancia-se na realização de uma nova criação e o novo Génesis que faz brotar uma nova historiogênese e sociogênese do mundo novo saídos do processo de abertura e unificação do mundo ou dos mundos isolados como Bernardo Vansan caracteriza essa aurora da globalização como o início da história da unificação do mundo ao primeiro nascituro e à primeira nascitura dados a luz em território madeirense ainda por cima gêmeos de nascimento gerados e criados de uma só vez é dado o nome de Adão e Eva respectivamente assim como comenta Alberto Vieira o encontro da ilha era o retorno ao Éden que aos poucos se perdeu tal como sucedera aos primigénitos Adão e Eva os mitemas Adâmico e Eviano princípios e protótipos masculinos e femininos da humanidade acabam por estar também decalcados ainda na própria lenda do par inglês Roberto Machin e Anna Arfé muito divulgada desde o século 18 com o interesse da colónia britânica que se afirmava na ilha madeirense que faz deste casal apaixonado fugido da sociedade inglesa em nome do seu amor proibido o primeiro descobridor ocasional da Madeira e uma outra figura também inesperada o padre António Vieira na história do futuro também releva esta ideia da Madeira esta visão da Madeira como território virgem guardado para o nascimento de uma nova humanidade e assim ele diz nesta passagem que a Madeira era um deserto uma terra virgem onde ao lado dos Açores da Ilha dos Açores e devido à iniciativa o protagonismo do Infante do Henrique que mandou descobrir e povoar estas ilhas tão enobrecidas de formosas cidades e sumptuosos edifícios a edificar Buntur Inté Deserta Sae Colorum e assim como nestas ilhas ermas e desertas lançou este glorioso príncipe os primeiros fundamentos da geração divina fazendo que fossem povoadas de homens lançou também os primeiros fundamentos da geração divina esta ideia de uma geração especial nova associada à ideia do novo mundo que a aurora da globalização estava a realizar uma ideia utópica e de caráter messiânico do povoamento agora falamos de outro tópico a construção do jardim paraíso humanizado do povoamento do jardim virgem que era a Madeira adequando a sua descoberta a quando da sua descoberta o povoamento português fez surgir como advogam vários intelectuais madeirenses uma idade de ouro uma idade exemplar da história da ilha com efeito a história cultural de um povo associado ao processo de afirmação de uma identidade sui generis passa geralmente pela mitificação das suas origens no caso da Madeira o caráter paradisíaco deste território mantido e violado para os portugueses qual reduto imaculado que guardaria melhor o melhor da natureza articula-se com a delimitação de uma época dourada relevada que foi a sua prosperidade o papel histórico e a excelência da sua civilização um dos autores que promove esta visão como sabemos foi o historiador Alberto Vieira e também no contexto também daquilo do trabalho que foi desenvolver por um grupo de trabalho para elevar o Funchal a zona velha património da humanidade também este esforço de valorização deste período áureo da história madeirense a especificidade da hipopeia histórica da sociedade madeirense não teve propriamente não teve propriamente no campo militar o aspecto mais distintivo do seu heroísmo porque geralmente os mitos as grandes hipopeias das nações europeias estão sempre associadas a grandes feitos militares aqui a hipopeia foi de outro género foi uma hipopeia não de conquista mas de humanização e construção uma hipopeia de domínio sobre a natureza agreste pela tenacidade humana a hipopeia madeirense trata-se de uma hipopeia do trabalho que configura o perfil dominante do madeirense como o trabalhador por excelência o indivíduo que vence pelo trabalho é um aspecto que de algum modo não deixa de estar ligado ao mito do paraíso perdido descrito pelo primeiro livro da bíblia o relato do Gérez narra que os primeiros pais da humanidade Adão e Eva depois de terem experimentado o fruto da árvore do bem e do mal violando em tradição divina teriam sido expulsos do jardim idénico e obrigados a iniciar uma vida de trabalho para comer o pão com o suor do seu rosto há portanto algo algo do mimetismo sacrificial matriz sacral de acordo com o esquema de leitura mítico da queda e da redenção para o qual René Girard chama a atenção hermenêutica como fazendo par da genética das culturas humanas o próprio facto de o povo não ter sido precedido do atear do fogo que teria provocado um incêndio gigantesco que a segunda lenda teria durado sete anos não deixa de fazer eco de outro tópico mitemático protológico e escatológico concernente ao mito do paraíso perdido a relação paralelística que aparece sempre entre paraíso e inferno como relação dialógica de alguma forma sequenciada o binómio paraíso e inferno está associado à construção da visão da madeira por portugueses e estrangeiros não só pelo contraste entre a beleza extrema da paisagem e o processo doloroso da sua humanização a beleza paralelística da madeira também podia acolher amores proibidos como o do primeiro casal inglês que teria aportado pela primeira vez na madeira mas sim Yana Arfé ou como podia inspirar para as pessoas adulterinas como aquela que é contada no romance belga intitulado Os Dois Vestidos escrito por Maria de Valef editado por Jorge Balá no final do século XIX no qual a imprensa madriense faz ego a ilha vista como a ilha demoníaca na sequência do amor arrebatado entre dois nobres belgas no tempo da construção e inauguração do caminho de ferro no conno a madeira conclui o romancista pela boca do personagem Lord Edal e ao lugar do amor um cemitério e um pomar onde os homens e os frutos se corrompem depressa outras lendas também associam e permitem destacar este binómio paraíso e inferno como a conhecida lenda do Cavalum das grutas do Cavalum em Machico até na minha terra onde se diz que estaria lá de acordo com a lenda o demónio agrilhoado que faz referência também à besta do apocalipse que foi agrilhoado para deixar os cristãos em paz durante mil anos depois ia avançar para a questão desta visão de binómio paraíso e inferno e do valor daquilo que foi o trabalho heroico o valor épico do trabalho heroico dos madeirenses na sua epopeia de sucalquização da madeira a epopeia de sucalquização do solo montanhoso que é bem aqui explicado e bem referenciado por Eduardo Nunes porque me orgulho de ser madeirense e como o tempo há pouco me abstenho de ler e depois toda esta época do trabalho e esta visão mitificada do nosso passado e a bem cristalizada no índice da região autónoma da madeira do vale à montanha e do mar à serra ter o povo humilde estoico e valente que os madeirenses conhecem bem e avançando depois esta visão o processo de humanização da madeira que levam à ressignificação de referentes mitos bíblicos e clássicos depois também é muito referenciada por diferentes viajantes como essa humanização tendo permitido realizar aquilo que se chama uma relação harmónica entre o homem e a natureza uma espécie de equilíbrio ecológico e isso é bem evidenciado por exemplo em algumas literaturas de viagens nomeadamente alguns cientistas viajantes do século 19 como Ernest Eichel que salienta essa relação harmónica entre homem e natureza na madeira considerando alguns que ele se teria inspirado aliás na madeira e evidencia e valoriza bem esse equilíbrio ecológico como tendo a partir de desenvolver a sua ideia de ecologia e de economia ecológica equilibrada a maneira como o modelo ecológico é evidenciado resultante desse processo de humanização e depois de tudo isso é cantado por poetas portugueses e corroborado por poetas portugueses estrangeiros e madeirenses nomeadamente como Bolhom Pato como Camões Pequeno etc e depois também de tudo esta visão idílica da madeira como jardim como lugar ideal para viver como paraíso é cristalizado também pela voz popular em muitas das nossas canções na nossa poesia popular e a mais conhecida é esta Madeira é um jardim no mundo não há igual se eles encarnam não tem fim a filha de Portugal e portanto esta é uma cristalização na visão na cultura popular e para terminar vou ler só as conclusões porque tinha muito mais para dizer e outras referências de diversos autores e agora concluir aquilo que é a análise daquilo que eu pretendi demonstrar nesta conferência se hoje a madeira é um destino turístico afamado e se a estratégia de divulgação da madeira como produto turista tem sido bem sucedida muito se deve à tradição secular das suas vantagens naturais e do nome difundido no mundo mas também à utilização propagandística da ideia de Ilha Jardim como espaço paradisíaco de alta qualidade em termos ecológicos junto dos destinatários turísticos a tradição popular as lendas os relatos dos viajantes os relatórios dos técnicos os discursos dos políticos o canto dos poetas a visão romântica dos escritores os tratados dos historiadores juntam-se para sustentar de forma quase unânime a visão da madeira como Ilha Jardim como Ilha Paraíso que recebeu diversos cognomes superlativos e mitificadores da sua realidade singular e os cognomes são entre outros Rainha das Ilhas Espera do Atlântico Cantinho do Céu Pedaço de Paraíso Ilha dos Amores Flor do Oceano Reserva de Paraíso Ilha Encantada Ilha das Flores Abreviatura do Paraíso Pecano Paraíso Flor dos Mares Orquídea do Atlântico Jardim do Mundo entre outros cognomes que povoam a literatura sobre a Madeira Legitimada por um cor imenso de cantores das suas maravilhas os promotores do turismo madeirense especialmente nas últimas décadas do regime autonómico têm sabido explorar o imaginário condensado em torno da Madeira como Ilha Paraíso para promovê-la como destino turístico sem par raro é o cartaz guia-roteiro de propaganda turística que não apresenta a Madeira como um jardim como uma versão do Paraíso como ilha povoada de jardins e pejada de flores utilizando as estratégias de repetição generalização e perbolização o mito da Madeira Ilha Jardim ganha forma pelo processo de ampliação da representação de uma certa realidade paisagística da Madeira para motor de publicidade Ilha Paraíso é o conceito recorrente a ideia catalisadora de fundo mítico que se pode ver associada ideograficamente à Madeira tanto para vender a sua imagem turística como para ilustrar a riqueza da sua diversidade biológica os resultados têm refletido nas últimas décadas a eficácia da utilização de um poderoso imaginário mítico ao serviço da propaganda comercial que tem com efeito projetada a Madeira e tem elevado ao pódio dos destinos de lazer mais procurados aliás em grande medida podemos afirmar que o mito da Madeira Ilha Jardim ganha nova dimensão um novo elan pela via do marketing turístico assiste por esta via a uma secularização daquele imaginário mítico de tonalidade de algum modo sacral em função da sua idealização e utilização para efeitos de eficácia comercial e nesta utilização comercial comprova-se em certa medida aquilo que Gilberto Doran reflete na sua obra Os Campos do Imaginário que assim diz creio efetivamente que o mito nunca desaparece ele pode adormecer pode definhar mas está à espera do eterno retorno ele espera uma palingenesia uma renovação como dizia um outro grande romântico Balanche e como eu também costumo dizer o mito vende mais do que a realidade a madeira tem sabido explorar e utilizar estrategicamente aquilo que designamos por riqueza do seu património mítico consubstanciado na visão da madeira como ilha jardim a valorização do campo mítico é uma forma extraordinária de consolidação também da dimensão identitária da cultura de um povo que reclama para si características distintivas da história como do mito com efeito e sinto também de Gilberto Durand nos campos do imaginário cada época cada momento cultural apenas guarda as lições que lhe convêm a junção e a intersecção dos diferentes planos do processo de mitificação do mito da madeira analisado configuram de madeira distinta a sua forma cultural refletida nas suas tradições na sua liturgia e ritualidades sociais de caráter popular e no modo dos madeirenses se olharem a sua terra e se relacionarem com o estrangeiro a tal ponto de terem desenvolvidos traços específicos da sua psicologia insular o processo de mitificação do espaço ilhéu operado e valorizado por via da cultura do ponto de vista da percepção de si e da sua condição insular pelo madeirense ressumbra de uma espécie de necessidade de sobrecompensação do seu complexo de ilhéu complexo de ilha da consciência de isolamento de outra periferia de ser colonizado que vive no meio do oceano este complexo desenvolveu-se e desenvolveu uma idiosincrasia coletiva que partilha das características peculiares das típicas das mentalidades insulares a sua pequenez e situação de cercado de água por todos os lados que é o ilhéu distanciando-se em relação aos centros decisores do poder do continente encontra sobrecompensação mais ou menos inconsciente na valorização extrema do meio natural da importância da sua história e dos traços épicos do homo laborans madeirense o herói do trabalho mártires do trabalho e herói do trabalho na sua demanda de domar a natureza a agresta e torná-la num espaço habitável aqui reedica um dos traços mais vincados da cultura madeirense planejado no plano da mentalidade coletiva que é o complexo de hiperidentidade este complexo ressuma da ideia da ilha da madeira como centro do mundo como lugar singular paradigmático que se torna matriz de comparação em relação ao resto do mundo consigo própria a passagem da ilha é o paradigma do mundo observado e é sempre comparado com algum aspecto da madeira e não ao contrário a ilha é o modelo ideal o mundo o seu reflexo e antes de ler o parágrafo final eu considero que em Portugal e também noutros países existem algumas regiões algumas terras que têm o chamado complexo de identidade e a madeira é uma delas os Açores a madeira Ponte Lima Aroca que são aqueles que tomam o seu território como um território ideal e quando saem dizem sempre ah isto é parecido com a madeira parecido com aquele vale especialmente os madeirenses quando saem têm sempre a tendência especialmente mais aos décadas atrás agora com a televisão as coisas mudaram mas quando a madeira saia tentava sempre comparar o mundo que viam sempre com algum local da madeira e não ao contrário e esta é a ideia de isto resulta desse complexo de hiperidentidade os nossos doces são melhores nossa economia excelente nossa paisagem é única e isso algumas regiões de Portugal têm a madeira uma delas é o que eu defino isso o complexo de hiperidentidade em suma e para concluir o contributo do processo de mitificação do meio natural e de um determinado passado madeirense bem como do processo de humanização da paisagem numa perspectiva de exaltação da comunhão ecológica exemplar entre o homem e a natureza sem falar das inações de retirados do ponto de vista de uma perfilhação antropológica específica e da configuração de uma cultura ecológica humanizada têm dado os seus resultados em termos de dividendos turísticos e de prestígio internacional do modelo madeirense muito obrigado pela vossa atenção muito obrigada senhor professor pela sua longa exposição gostamos muito de ouvi-lo com todo o gosto eu vou então abrir o debate pergunto se entre vós há alguma questão queiram pôr já tenho aqui a Ana Salgueiro Ana mas sim tão pela Ana tem então faça favor o senhor pode sublinhar que isso integra que temos que ter mais alargado para imaginar sabemos nós que a construção de mitos de diferença em mitos não são processos de eventos nem de dirigir nem de interesse em valores instalados queres valores económicos queres valores religiosos queres valores políticos e por outro lado não percebemos nós como também o bem que os imaginários condicionam não só a nossa percepção de eventos mas também a nossa ação de mitos e tendo estas considerações como tanto fundo gostaria de colocar uma questão que tem a ver ou que vai na sequência de uma afirmação que fez citando Rara na Amstron dizendo que precisamos de mitos não é? Não é? Não é? Tranquilo A minha conta é se não precisamos também de desconstruir nisso sob pena de estarmos alimentados em um tipo de interesses de valores que fizeram parte do imaginário particular mas que se calhar necessitam ser resultados sob pena de estarmos a condicionar a nossa processão de mundo e a nossa ação de mundo a valores que se calhar não fazem determinados contextos Muito obrigado pela sua excelente questão naturalmente eu costumo dizer que os seres humanos precisam de mitos de rituais de símbolos como pão para a boca mas isto não esta afirmação que é reconhecida pelos grandes teóricos da mitocrítica do século XX e do século XXI como os que o citei mas podemos citar tantos outros implica-se reconhecimento que também este esforço de valorizar o campo mítico como objeto de estudo científico implica-se o conhecimento da dignidade do mito como construtor de cultura e de identidade mas também traz transporte em si é fundamental importância da sua observação crítica da sua análise crítica e portanto o mito há o reconhecimento da dignidade do mito mas também a necessidade de desconstruir porque sabemos que o mito é altamente mutilador da realidade e é sempre marcado por referentes de caráter ideológico religioso aliás como no caso da madeira isso é absolutamente paradigmático e é precisamente todo o material mito que vem da antiguidade e da bíblia que depois condiciona a remitificação da madeira até hoje e condiciona não só o processo de perceção da madeira do seu lugar da sua importância da relação com a paisagem mas também a sua promoção internacional e portanto por isso e como também defendiam isso também transportam-nos para o valor de uma corrente que tem como alguns teóricos da historiografia contemporânea por exemplo Lucien Boyard publicou aos anos atrás em 1999 nas Belletres em França que tem publicado outros livros nessa linha que é eles publicam uma obra que é para uma história do imaginário onde ele diz que o imaginário é tão modelador da realidade e tão importante para compreendermos aquilo que foi as derivas históricas da humanidade como a chamada história material portanto nessa história do imaginário para uma história do imaginário ele apresenta uma espécie de metodologia de observação da história a partir do imaginário mas também uma proposta de desconstrução por isso esta historiografia que defende o valor do imaginário é acompanhada por uma crítica desse mesmo imaginário pela necessidade da sua desconstrução permanente e é por isso que estes autores se situam e só se situam na chamada corrente da mitocrítica isto é a crítica do mito por um lado a valorização do mito como tema como tema científico mas também a necessidade da sua permanente desconstrução e compreensão no plano científico isto também surge na viragem do século XVIII porque esta corrente da mitocrítica e da história do imaginário e da valorização do mito eu referi-me a ele a de Gervan Joran a Claude a Bistrosse entre tantos outros Holland Bars etc quando especialmente na segunda metade do século XX vão valorizar o mito cometendo dignidade de estudo académico e a projeação ou a desvalorização do mito e do imaginário e também do lado a faculdade ligada à imaginação e às emoções foi altamente desvalorizado na sequência do iluminismo racionalista do século XVIII e XIX especialmente com a assunção de uma ciência de horizonte de ideário positivista como sabemos no século XIX desvalorizou tudo aquilo que era a produção humana decorrente de outras faculdades que não fosse a razão e portanto estes autores do século XX vêm valorizar esse campo e o que eu quis demonstrar cá é que a madeira é marcada por uma geografia mítica evolutiva até hoje em dia e que foi usada para diferentes fins e podíamos falar aqui dos usos do mito da madeira hoje em jardim mas situando em raízes que vêm desde a antiguidade e que pois são metamorfoseadas e elaboradas até à contemporaneidade portanto a resposta sim o mito é fundamental como processo de mutilação cultural e identitária mas os seus usos devem ser analisados criticamente e desconstruídos permanentemente como também os resultados da ciência têm que ser analisados e desconstruídos permanentemente porque hoje o que é verdade na ciência a meia pode não ser basta ver nos séculos passados dados científicos depois foram postos em causa na medicina etc portanto nunca devemos abdicar do nosso ofício de observação crítica e desconstruir as verdades por mais racionalmente apresentadas que sejam portanto a resposta é sim crítica primeiro então o mito e perceber as suas funcionalidades porque o mito é das coisas que mais é passível de ser instrumentalizado ideologicamente como sabe e aliás tem sido instrumentalizado também na madeira para fins muito louváveis como promover a madeira turisticamente louváveis claro muito obrigada vou então vai louváveis atenção louváveis para os madeireiros que assim beneficiam com alguns resultados nesse sentido podemos dizer assim podem ser legítimos é claro com os seus limites naturalmente mas aí também temos também temos sermos críticos naturalmente muito obrigada Luís Timóteo já estou a tomar não se aplica ao Brasil eles também este quadro é uma forma das suas conclusões já estávamos fazendo a resposta a minha questão eu penso muito sobre este essencialismo de pensar sobre o mito e do mito naquela oportunidade por exemplo falou de Gilberto eu sou eu sou leitor do Jean-Pierre Serrano que tem uma obra fantástica sobre a irrupção do sagrado do mito do nazismo do comunismo é uma desacralização do mito o mito irrompe o sagrado de forma selvagem de alguma forma eu acho que eu faria isto da forma utilitária muito interessada pragmática como o mito emerge nos discursos turísticos de interesse econômico é de alguma forma talvez eu vejo e depois pergunto se é esta forma também selvagem da erupção do mito é utilizado estarão mesmo as pessoas que utilizam o mito no seu discurso completamente embebidas nessa dimensão quase sagrada no mito ou não é só um discurso utilitário no caso da minha área de investigação história da medicina o mito no século XIX e conteu de forma muito curiosa por um aspecto a ideia de clima ameno de um lugar onde não faz frio nem calor que é a imagem clássica do paraíso só que o discurso médico por mais que tivesse este apelo enorme que vem também da literatura romântica a respeito desse motivo evém da madeira ele justamente pela sua característica de um momento de transformação do discurso científico ele foi extremamente crítico a esse aspecto e essa dialética do pensamento científico da dúvida constante de alguma forma despeja este mito que foi forte durante algumas décadas mas depois ficou despeito ele aparece depois no contexto do turismo e não o contexto no fundo é curioso e estas transformações e esse truitarismo do mito faz-me questionar muito a essencialidade ou uma suposta essencialidade da identificação desses motivos míticos num discurso sobre a natureza não é? porque e vou puxar a minha intervenção por exemplo falou da ciência agora um bocado quem chega a madeira com algum olhar educado cientificamente vê no sul da madeira o conjunto de infestantes no arcoberto vegetal não vê só um verde exuberante ao contrário vê é um inferno que se não se ia nos próximos anos porque pode arder de novo esta que é a realidade que a ciência mostra e não o mito que o turismo quer vender que é isso isso é muito importante muito obrigado pela sua pergunta em primeiro lugar os usos interessados do mito e nós esqueçamos que o mito o discurso mítico é irmão do discurso do marketing contemporâneo eu costumo dizer que o marketing é a arte de fazer grandes as coisas pequenas o marketing é a arte de fazer grandes as coisas pequenas e o mito também é um discurso que simplifica a realidade generaliza e hiperboliza estas três simplificação generalização e hiperbolização o mito não é falsidade é fundado em indícios de realidade que são mais ou menos palpáveis mas depois o processo do mito é hiperbolizar e engrandecer como assim faz o mar e é por isso que o mar contemporâneo beneficia muito e explora muito aquilo que é as a inspiração dos referentes míticos tradicionais clássicos e a madeira é um exemplo paradigmático disto como foi paradigmático como aconteceu no século 15 e 16 um dos cronistas alguns deles muito interessados em valorizar a madeira e a idealizar como paraíso para atrair comerciantes povoadores e etc assim também aconteceu no século 20 para promover turisticamente a madeira basta ver o caso desta o exemplo de um cartaz que por vezes cria ilusão e que mostra que o mar tinha a arte de fazer grandes coisas pequenas e é como a madeira muitas vezes a vendida lá fora aparece sempre no cartaz da madeira aquele cartaz icónico que as casas de Santana que são aquelas duas casas muita gente vem para cá pensando que isto está povoado daquelas casas e depois não encontra o resquício disso isto é um exemplo claro do uso do processo de matificação de um passado que já foi que temos um resquício presente mas depois é hiperbolizado isto é o uso do mito ao serviço do marketing sem falar de uma série de outras realidades claro que muita coisa que é promovida se encontra cá mas não se encontra na extinção que o imaginário que se cria através da publicidade tendo por referência estes mitemas depois pode dar a ver na realidade a realidade é diferente daquilo que é o imaginário que temos dela e a madeira muitas vezes é um exemplo dessa relação distanciada entre a construção da imagem e aquilo que é a realidade mas também a construção da imagem e essa é a ideia de paraíso perdido pode ser também um desafio para o presente para lembrar que são os agentes políticos que promovem o território não esquecer de preservar aquilo que é e há políticas nesse sentido preservar aquilo que é o mais condizente com aquilo que se promove mas isso tem que ser um esforço que é preciso desenvolver constantemente mas para isso é preciso esse sentido crítico tanto serve para a mitocrítica este desafio constante como serve para a marketing crítica que eu dizia assim que é preciso estarmos sempre com essa atitude fundamental para não estragarmos o paraíso que temos Fernando e depois o professor Freitas Branco e depois o senhor professor Fernando diga então parece que idealizamos muito bem eu julgaria em considerações que fez rapidamente no final da sua conferência sobre questões mais de caráter de identidade quando se refere à hiperidentidade sim à questão do complexo da hiperidentidade que seria bastante marcado aqui na madeira é uma coisa que me interessa perceber melhor e faço aqui no início eu tenho ao longo deste último ano estudado um pouco digamos da realidade da madeira do último quartel dos últimos 30 anos do século XIX principalmente com recursos e pistolários etc 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 curiosamente ainda não encontrei indícios que existisse essa hiperidentidade naquela época no século XIX mas não encontrei agora o que diz é de facto evidente se formos só para um século depois para o último quartel do século XX parece-me perfeitamente evidente mas no parque ou no lado portanto partido digamos da sua visão a minha questão é quando como não vou dizer o que é mas quando e como é que se constrói essa hiperidentidade isto é algo associado à autonomia e à construção do regime autonómico pós-76 é algo que vem de trás é algo relacionado com o Estado do outro o Estado do outro também de alguma forma foi construindo identidades a minha terra por exemplo diretamente vamos ao cá o Estado do Estrito Clínico também tinha a sua identidade muito própria mas ela perde-se ela foi-se perdendo digamos essa construção do Estado Novo feita em muitos municípios em muitas zonas do país de alguma forma perdeu-se aqui não e pelo contrário portanto não sei se isso é muito interessante da sua privada aprofundar ainda brevemente um bocadinho esta questão na sua ideia quando é que efetivamente se dá essa construção não é como quais são os mecanismos ela parte da política ela parte do tipo de agentes ela serve eventualmente até interesses ou vamos lá ver ela deriva da própria do próprio marketing digamos turístico e depois faço aqui uma coisa já não tem a ver com isto mas é uma piada quase para rir eu nos anos 80 na escola primária aprendi efetivamente que a construção da madeira era as casinhas de Santana portanto no meu imaginário de criança que não conhecia a madeira a madeira estava provada dessas não era só no seu era só uma questão de turismo mesmo na escola primária nos anos 80 havia um pouco esta tal como havia escreve eu digo que era a construção de mim ou de um algarve ou de tudo isto não era só sua eu o meu sogro eu casei com lá no continente e o meu sogro que era continental e que era osso ele pensava ele nunca tinha vindo à madeira e pensava que a madeira era aquelas casas só que estava povoada daquelas casas sempre me dizia mas não só tem aquelas casas e tal tem que ir à madeira para visitar que é que não é bem assim e portanto esse o imaginário é um gerário geral porque a propaganda que foi feita incidia com esse era uma espécie de ex-libres que depois criavam a generalização como assim mas é que eu disse é muito importante quando é que esta elaboração dessa identidade aconteceu primeiro nós temos que observar os discursos sobre a madeira os vários discursos e do ponto de vista do discurso erudito essa identidade singular sui generis acontece já desde o século 16 17 os próprios luseiros contribuam quer os discursos de autores madeirenses quer os discursos de autores de foras continentais e estrangeiros vão valorizando a madeira e criando esta ideia de lugar especial mas do ponto de vista da cultura popular e a partir do século XX a partir das canções que já vinha de trás mas que se consolida mais no folclore e na generalização de uma ideia da madeira também pela via da imigração depois vão criando o imaginário sobre a terra de origem e que é consubstanciado de uma espécie de unificado pela pela via das canções do folclore de tradições de lendas que depois vão construindo essa identidade mas no século XX no período do Estado Novo especialmente e depois na autonomia é que há uma espécie de consagração maior no Estado Novo há uma série de obras como aquela porque me orgulho de ser madeirense também tem a ver com essa relação entre o estar na madeira estar fora e sentir-se orgulho em relação à madeira pois vai buscar os referentes do imaginário deste discurso imaginário sobre a madeira que já vem de trás mas também no tempo da democracia e também associado ao turismo mas também associado à necessidade da valorização da madeira com uma cultura da regionalidade com a identidade própria e é muito valorizado também nos discursos ligados à autonomia discursos políticos e que também são muito promovidos e não esqueçamos que um grande líder madeirense a dada altura num discurso para efeitos também no quadro das campanhas eleitorais campanhas eleitorais como sabemos o discurso das campanhas eleitorais é um discurso de produção de mitos e de utopias por excelência e a dada altura nunca me esqueço e estou lá a gente está a deslumbrar isso que é madeirense com o nosso político muito importante da madeira que a dada altura disse que a madeira é a raça superior o povo excelente a madeira especial que portanto este processo de mitificação remodificação contemporânea faz a referência a todo este discurso que depois se liga e que depois ganha sentido mas ganha um sentido maior e uma complexidade maior também no campo da autonomia para efeitos de uso político podemos dizer que esta ideia de identidade hiperbolizada de hiperidentidade ganhou maior relevância e maior amplificação no quadro do uso dos discursos turísticos do mar e no quadro do uso do discurso sobre sobre aquilo que era a distinção da madeira e a sua originalidade para efeitos de afirmação autonómica e numa política autonómica como aconteceu também e se acontecesse isso na madeira nos Açores acontece ainda de sobremaneira que se nós temos um complexo de hiperidentidade aqui na madeira os açorianos têm muito mais têm elevado ao cubo porque eles aliás a ideia de independência para eles é muito mais forte do que nós e de distinção e de separação mas em parte existem semelhanças e também distinções mas eu diria o uso turístico do discurso mítico da hiperidentidade da madeira e o uso político ampliou reforçou esta ideia da hiperidentidade e depois consagrado também pela via popular naquilo que é a saudade depois também dita de muitas maneiras no contexto da diáspora madeirense aqueles depois na diáspora sonham e imaginam a madeira de forma também idealizada eu nunca me esqueço que um dia foi Bedford nos Estados Unidos onde há uma casa da madeira onde fazem a maior festa madeirense do mundo onde em Bedford não sei se sabem disso fazem uma festa da madeira todos os anos num determinado dia que é considerada a maior festa dos Estados Unidos uma festa de uma comunidade extra-americana e uma vez foi lá visitar essa comunidade visitaram a casa da madeira dessa da comunidade madeirense que ali estava que também tinha ao lado uma grande comunidade açoriana eles faziam essa festa da madeira mandam buscar a madeira barris de vinho muita coisa típica de cá para terem aquilo que é a gastronomia típica da madeira e os responsáveis que organizavam a festa falavam inglês nem falavam português e falavam da madeira de uma forma idílica nunca tinham vindo cá eu falei com dois rapazes que nunca tinham vindo cá e imaginavam a madeira como eram os anos há 100 anos etc e como os pais transmitiram mas viviam aquilo e falavam com entusiasmo e absolutamente incrível e eu pergunto já foram à madeira ah quero eu sonhei ir à madeira mas nunca foi ah olha que a madeira já não é bem assim mas pronto às vezes também no imaginário da diáspora e dos relatos da diáspora há também um processo de mitificação e de reforço desta ideia imaginária de paraíso que também ajuda também a alimentar esta ideia de ir para a identidade por estas três vias há este reforço contemporâneo podemos dizer assim dos usos da se me dá licença temos mais duas questões o professor Freitas Branco estava na fila faça favor muito obrigado é para explodirem as rochas para criar furados portanto o mito obriga a pensar na razão voltar novamente ao mito mas eu penso que para sair digamos desta aparente prisão temos que introduzir outras duas noções uma delas é que nós no fundo estamos à procura de uma lógica que estará atrás do mito ou dos mitos em segundo lugar não nos podemos inserir o tempo e o espaço não é também não tem feito de forma nenhuma em terceiro lugar a um mito está sempre ligado ao espaço social e ao cultural ou seja emoções e daí também o mito no fundo ser de voátil eu retive aqui dois ou três tópicos que gostaria se fosse possível que voltasse a eles de uma forma muito breve o que falou primeiro tudo em rede e ideias atlânticas parece muito interessante mas depois perdi muito pouco e não encontrei aqui ao falar da madeira esta ideia para ver depois a geografia imaginária eu penso que no fundo como nós tivemos aqui na sua apresentação perante uma geografia mitológica o elemento comparativo eu penso que o elemento comparativo é muito importante não será que se verifica um fenómeno evidente em termos internacional nós contávamos a história e o arquipel de uma coisa que aconteceu em comum e aliás a relação entre madeira e canária já é uma relação de competição económica mitológica provavelmente falou também de um modelo madeirente por volta que há questão da rede seria interessante talvez tentar perceber um pouco mais o que seria esse modelo a maneira de ser conseguimos extrair um modelo a partir dos dados a terminar falamos também do jardim falamos do éden do paraíso depois apresentamos imagens e pensamos em imagens ou pensamos em imagens pensamos em cores e nós associamos sempre algo paradisíaco ao verde manter esta associação alguma coisa neste caso ao verde numa associação cultural neste caso nossa ocidental fazia o verde e é reforçar os outros tudo a partir do santismo portanto noutra sociedade o verde seria um inferno aliás há um trabalho muito interessante com uma arqueóloga especializada na América do Sul e norte americana que ao fazer uma reconstituição de acordo com os conhecimentos teológicos disponíveis na edição da vida dela em anos 70 ela designa a Amazónia que para nós é o verde e soberano a preservar a feita como um inferno um inferno verde a selva como um inferno exatamente portanto no fundo não é bem uma pergunta que eu consigo formular mas uma ser documentário mas realmente eu tenho uma certa resistência em ver o mito pelo mito sim muito obrigado pelas suas observações eu também fui intercortando porque havia mais páginas que não li depois pode-se ler no texto a sequência mais completa a ideia de rede portanto isto é muito interessante porque a Madeira se situava numa rede de arquipélagos onde se situava situados nesse imaginário nessa geografia do imaginário do mito e a relação imaginário e o mito o imaginário é produtor de mitos e de estereótipos como sabemos o imaginário é esse motor que promove o mito e os estereótipos os mitos os estereótipos os preconceitos as visões simplificadas do outro ou de um território resultam das dinâmicas do imaginário portanto é o resultado do imaginário é uma espécie de produto do imaginário podemos dizer assim mas a ideia de rede como digo está situada nesta geografia mítica e por comparação naturalmente que os ações também têm um discurso na sua poesia nos seus discursos sobre a sua identidade muito semelhante à da Madeira com características próprias adequadas também à sua paisagem e à sua história como também existe um discurso sobre as Canárias embora por exemplo Torriani há muitos cronistas até estrangeiros que comparam muitas vezes ou como Eichel comparam as Canárias com a Madeira e fazem uma diferenciação positiva favorávelmente à Madeira dizendo que as Canárias são montanhas careticas desérticas etc que não têm a beleza e a fertilidade da Madeira e que a Madeira é mais próxima desta ideia de paraíso do que as Canárias seriam certamente que os Canarinos também têm discursos sobre si próprios também a passagem Canarinha é muito diversa e encontramos muita diversidade atenção enquanto a esta diversidade de discursos aqui eu apresentei os discursos mitificadores na sua dimensão idílica e positiva da Madeira mas também é uma série de outros discursos que também estabelecem o mito negro da Madeira não esqueçamos disso mas isso era outro estudo que também dava para fazer aliás eu já adiantei de algum modo abrir a janela para isso que é a associação da Madeira como o lugar do demônio e do inferno e é uma série de discursos nesse sentido o próprio a ideia do trabalho heroico o marinense contra o trabalho heroico também é associado em muitos discursos como esse lugar do martírio o lugar do inferno é associado depois também é o discurso sobre a imigração porque é que se imigra de cá porque aqui há a terra da pobreza há a terra da falta de oportunidades a terra do inferno do trabalho esforçado é preciso sair de cá para para ir procurar lugares mais paradisíos podemos dizer mas essa é a outra parte que é importante complementar em relação a esta mas esta eu esta minha análise foi em função de ligar à contemporaneidade e ao mar como é que o marketing contemporâneo do turismo beneficia e o marketing também político e o marketing beneficiou ou que eles beneficiaram inspirou-se naqueles são as narrativas idílicas sobre a madeira que levaram a madeira é o chamado que eu chamo o mito de Elhajardim agora e como também fui demonstrando o mito até até por referência aos mitos às narrativas míticas primigénias da humanidade sejam bíblicas mas optânicas ou outras como sabemos nos mitos primigénios como os antropólogos nos ensinam de antropólogos culturais estão sempre associados também ao binómio paraíso e inferno o inferno está sempre associado ao paraíso e aqui na madeira isso verifica de forma extraordinária e portanto o que nos usa também é desconstruir criticamente esse mito luminoso e tudo isto como muito bem disse a lógica é precisamente o mito tem uma lógica própria como bem analisou Roland Barce e outros é uma tentativa de explicar o mundo e de organizá-lo e dar uma coerência perante as aporias racionais na explicação de determinados aspectos da realidade e depois também o mito vai evoluindo e vai se remitificando à medida que essas aporias se vão resolvendo e obrigam outras formas de mitificação mas naturalmente cada mito resulta do seu tempo histórico do seu contexto o contexto desse grande interno e das crenças da sociedade do seu tempo e como sabemos a Madeira é muito marcada por uma configuração religiosa que tem cristã tem por referência a bíblia e todas as tradições que vieram da Idade Média para a Madeira que se reconfiguraram e que ganharam também materiais dessa visão mitificada ou mitificante do imaginário que depois é aqui reconfigurado a partir da humanização deste território e basta ver algumas por exemplo porque é que o Natal é muito valorizado na Madeira e as festas natalícias e toda a associação dos ornamentos natalícias associados à natureza à ânua transa idílica e fértil etc tudo isso também se liga depois com as liturgias populares próprias que se vão desenvolvendo no contexto das culturas de um povo onde naturalmente razão e emoção estão profundamente interligadas aliás o mito bebe tanto da emoção como da razão a razão estruturou o discurso mas depois a sua fonte verdadeira é a emoção e o imaginário que assim aí a questão que disse-me muito bem da questão do até as cores estão associadas a valores ao que se valoriza ou não valoriza a determinada um sistema de valores nós valorizamos o verde porque o verde apesar de tudo tem sido com a nossa experiência madeirense e de outros países europeus nomeadamente associado a uma experiência positiva a uma experiência de acolhimento da hospitalidade de boa relação com a natureza claro somos para a África para o interior de África para o interior da Ásia ou para a selva amazônica o verde é associado a perigo a morte etc com os animais selvagens e na hospitalidade do ambiente etc naturalmente é precisamente em conta essa diversificação ou somos para a cultura de deserto bem nós somos beneficiários de algum modo o mito do paraíso do perdido e é muito gerado biblicamente no Oriente e é muito associado à ideia de oásis que é a separação entre o deserto e a fronteia entre o deserto da Manel tórrid e o verde reservado fechado ou cruz acessível a alguns e portanto beneficia de se imaginar que é do Médio Oriente curiosamente da cultura semita e podíamos ainda complexificar mais portanto tudo isto obriga uma complexificação fazendo referência a raízes que fazem ecos de civilizações que depois deram origem à nossa a última questão senhor professor fazia então por favor Muito obrigado Boa tarde Su discurso me ha hecho estar pensando todo o rato e as intervenções e as perguntas e as reflexões que lhe han feito enriquecido e as respostas que lhe han enriquecido muito o discurso inicial eu me atreveria a dizer que usted ha planteado o mito como título de conhecimento não sei se era um sarcasmo ou era um planteamento real porque eu realmente o sustituía e dado a discussão que aqui havia havido por um método de desconocimento ou encurrimiento e começo facendo uma primeira pergunta a mim sempre me ha interessado o mito do encubierto o mito do Sebastião que se aparece que vai a volver etc. Esse mito também está relacionado com a Madeira e eu tinha ali numa parte que ia falar sobre isso a primeira pergunta que eu queria fazer se relaciona com a Madeira ou não se relaciona com a Madeira entendo que o discurso do mito é um discurso político que é um discurso político um discurso político territorial incluso desde o poder central frente vamos a chamá-los assim regional insular ou como queramos chamá-los não sei até que ponto porque não sabría como essa sobre todo sabendo que a Madeira no princípio não está habitada a necessidade de atracção da população há um discurso que a população pode captar até aí não me atrevo não me atrevo a formular que o discurso do mito do paraíso seja o elemento fundamental para atraer a população o que sim me atrevo a plantear é que detrás desse mito ou tem mais força ou acompanha a esse mito as condições econômicas fiscais com as que se plantea o poblamiento e isto nos leva e isto passa a todos os antipiélagos a plantear que no siglo XVIII quando se aprieta desde o ponto de vista fiscal as poblações das islas se construiu o contramito porque o paraíso perdido se desplazou a as Américas as Indias ao Brasil etc o ouro a plata etc e entón os escritores do siglo XVIII que estão formulando un discurso contra o poder central teñen que dizer que escriben este é o caso de Canarias que Canarias non é as Indias en o sentido a economía como elementos que teñen que temos que reutilizar a relación con o poder central em este sentido. E você tem mencionado, e isso também me fez pensar muito, sobretudo relacionado com a primeira conferência em que o calentamento global está colocando em pena de juízo o mito do paraíso. O que você tem leído, que eu tenho quedado fastidado, quando eu decido, e o frio e a canícula são desconocidos e o ar sempre templado. São Isidoro, não? Sim, o valor sim. Um dia em noviembre, a Madeira ou a Las Palmas e quase se tem que desmuda ao passar do meu porto. Portanto, temos ali um contramito que vamos ter que criar, ou esse valor que creíamos eterno, quando pensávamos que na geografia se está e quando a história se passa, o hernado é a impressão de que na geografia já não se pode estar. E tem que adaptar-se. E habrá que adaptar um novo mito. Pedi então uma resposta breve. Muito bem, muito rápido. Claro, primeiro, o mito como método de conhecimento. Naturalmente, não é um conhecimento crítico, científico, mas estabelece uma proposta de oferecer uma visão do mundo, uma visão da realidade, uma proposta de conhecimento daquilo que não se conhece cientificamente. E, portanto, isto há mais tempo é uma provocação e uma proposta que decorre de todos os discursos míticos desde a antiguidade. E, na verdade, a primeira forma de conhecimento do mundo e do mundo que não se dominava nem se compreendia plenamente do ponto de vista da razão, utilizava-se o discurso mítico para tentar dar uma coerência geral de compreensão desse mesmo mundo. E, portanto, é uma forma de conhecimento não científico, mas uma proposta de dar a conhecer, explicar, organizar o mundo e, especialmente, dar um sentido às coisas. A questão de dar um sentido. Matar a fome de sentido, que é fundamental. Depois a questão. Naturalmente que o discurso mítico tem que ser contrabalançado e uma proposta simplificada, idealizada, hiperbolizada, que pretende atender a um objetivo político de organização da polis da cidade. A política é essa arte de organizar, de servir a polis. Naturalmente, com o mito é um irmão perfeito do discurso político, que ajuda a mobilizar, ajuda a levar a cabo objetivos, usando o imaginário como mobilizador. Naturalmente, que quando estudamos o mito e o discurso mítico e a visão e esse estabelecimento do conhecimento que ele propõe sobre a realidade, um dado conhecimento sobre a realidade, tem que ser sempre analisado, contraposto, por aquilo que é a observação empírica dessa mesma realidade. Que permite, depois, ajudar, nesse processo que nós temos de estar sempre vigilantes que é a necessidade de construção racional do mito. E como é que se ajustou o mito? Colocando o discurso em contraste com a observação efetiva da realidade. E é isso, quando se vem à Madeira e vê-se a Casa da Madeira lá, chegamos aqui e vemos que, afinal, só existe uma casinha da Madeira e a realidade não é toda aquela. Já foi no passado, ou foi em grande medida, mas hoje em dia não é. Só que a realidade é o que o chamo? O choque da realidade e há melhor forma de desconstruirmos criticamente o mito. Muito obrigada. Nós vamos agora fazer uma pausa de um quarto de hora e voltamos a conversar. Agradecimentos.